Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, Pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Se compreenderes o que vos digo, sereis felizes se o praticardes. Vós sois justo na verdade, ó Senhor, e os vossos julgamentos são corretos. com justiça ordenais vossos preceitos, com verdade a toda prova os ordenais. O meu zelo me devora e me consome, por esquecerem vossa lei meus inimigos. Vossa palavra foi provada e comprovada, por isso vosso servo tanto a ama. Embora eu seja tão pequeno e desprezado, jamais esqueço vossas leis, vossos preceitos. Vossa justiça é justiça eternamente, e vossa lei é a verdade inabalável. Angústia e sofrimento me assaltaram, minhas delícias são os vossos mandamentos. justiça eternamente, justiça eternamente é a vossa aliança. Ajudai-me a compreendê-la e viverei. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Se compreendês o que vos digo, sereis felizes se o praticardes. Chegue a minha oração, até vós, ó Senhor. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até vossa presença, e inclinai vosso ouvido ao meu triste clamor. Saturada de malícia encontra a minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova, toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre. E excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem e me afogam. Demos glória a Deus maior e potente, e ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Chegue a minha oração, até vós, ó Senhor. Plano a vós, ó Senhor, sem cessar, todo dia, ó não escondais, vossa face de mim. Afastastes de mim, meus parentes e amigos, irmãos, para eles tornei meu objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair, e meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar, todo dia, minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos acaso fariais milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos. No sepulcro haverá quem buscante o amor, e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição, minha prece se eleva até vós desde a aurora. Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma, e porque escondeis vossa face de mim. Moribundo e infeliz desde o tempo da infância, esgotei-me a sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim, e o vosso pavor reduziu-me a um nada. Todo dia me cercam quais ondas revoltas, todos juntos me assaltam, me prendem e me apertam. Afastaste de mim os parentes e amigos, e por meus familiares só tenho as trevas. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Plano a vós, ó Senhor, sem cessar, todo dia, ó não escondais vossa face de mim. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendia ao enviá-la. Deus envia as suas ordens para a terra, e a palavra que Ele diz corre veloz. Senhor Deus, que enviastes vosso anjo para mostrar ao centurião Cornélio o caminho da vida, concedei-nos trabalhar com alegria para a salvação da humanidade, a fim de que, unidos todos na vossa igreja, possamos chegar até vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Bendigamos ao Senhor. Bendigamos ao Senhor. Obrigado.